O secretário Zeral, 17 mais, apresenta progresso no plano serviço 17 mais Nian, Bacifi Governo, Sanana Guzmão, Terça-feira, Loronçalulo, Resignen, Fulanzúlio, Tinane e a Palácio do Governo dele. Já foi o encontro, Helder da Costa Hatetim, encontro o Cefi Governo Nian, onde atualiza serviço 17 mais Nian, durante o Fulanzúlio Nian, no Nianmos plano de atividade, Nibesaihalao e o Fulanzúlio Nian, Tinane, inclui plano de visita para a China. Amigos e 17 mais, hoje em mahalo audiência de cortesia com o Sr. Primeiro Ministro, Amigos e o Cefi Governo, em mahalo audiência de cortesia com o Fulanzúlio Nian, no Nianmos plano de atividade, Nibesaihal e o Fulanzúlio Nian. Em geral, a minha atualiza, Sr. Primeiro Ministro, quando vai atar a minha visita para o Fulanzúlio Nian, a minha convite, a China International Development Corporation Agency, e a conferência votada em China, a minha participação, o ex-secretário-geral Ban Ki-moon, a minha ministra de negócios estrangeiros da China, a minha representação, a minha representação, a minha, o torno, o nosso representante das organizações internacionales, o torno, o resto, o Reislin, na Bê, participa da conferência de Beijing, e o sei que o senhor primeiro ministro, mas sou embaixadora de China, o embaixador de China, nos fraterno, e a conferência de Beijing, a minha escolha, o InSight, a Bê, promove, a China, a ajuda, ao desenvolvimento, e o país, a estado-membros, 17 mais, 10, 10. E a conferência refere se recolhia a Codaba o ensame que ele promove se não apoia para o desenvolvimento do Estado-membro de Sete Maixinian. Reportagem de Fifania de Carvalho, Televisão Timor Pós. Sete Maixinian.